Salve, Família BR! Mais um videozinho aqui diretamente da Inglaterra pra vocês. Então, hoje vai ter bastante coisa interessante, hein? Vai ter rolezão à noite, vai ter eu resolvendo os negócios aqui, porque meu trabalho tá dando um probleminha comigo, então eu vou ter que comprar um negócio. Acessoria para a documentação e cidadania portuguesa é com Horizont Portugal. A sua melhor opção para escola de inglês online é a California YLS. Pensando em fazer intercâmbio na Inglaterra, consulte a Global Active Study. Acessoria para a dupla cidadania italiana é com Arpini Cidadania. Os links estão aí embaixo na descrição. Quem disse que não tem picape aqui na Inglaterra, ó? Tô indo comprar um óculos porque a luz da onde eu trabalho é muito branca. E tá incomodando a minha vista. Eu tô ficando alucinado, quando chega 6 horas da manhã não tô enxergando mais nada, tô ficando todo zoado. Vou ver se eu consigo comprar esse óculos que eles chamaram de anti-glare. Provavelmente esse óculos deve resolver o meu problema. A Bruna estacionando o carro de papel machê dela ali, ó. Por que que a gente faz isso? Porque senão a gente perde a vaga na rua e depois não consegue achar a outra vaga. E aquela vaga é a melhor porque não para carro. Nem na frente, nem atrás. Chegamos aqui no nosso NHS. Só que não é aqui que a gente tá vindo. Eu vou direto na farmácia. Porque eu não vou passar pra um médico não. Parece que esse óculos vem direto na farmácia e é um problema bem comum lá. Provavelmente não é só eu que tô com esse problema. Achei que ia sair daqui com óculos escuro especial na minha mão. Até parece. Tem que fazer um monte de exame de vista. E é 25 conto. Porque o exame de vista não é feito pela NHS. É feito direto na farmácia aqui. Apesar de ter um desconto, por ser junto com a NHS, tem que pagar ainda alguma coisinha. 25 pau. Eu consegui um desconto quando eu fiz. Eu fiz de graça. Porque eu fui ligeira e pesquisei no site antes. Porque como eu faço com frequência, eu não vou ficar gastando 25 sempre. Então eu pesquisei na internet, consegui um voucher e eu fiz de graça. Então é isso aí. Vou ter que trabalhar de óculos escuro agora esse final de semana. Tá todo mundo já me chamando de exterminador do futuro lá. Meu chefe, que toda vez que passa por mim, fica, I'll be back. I'll be back. E esse I'll be back também, ele fala isso só porque eu voltei pra linha. Eu saí da linha da I8 lá que eu tava fazendo e acabei voltando agora pra linha. Não foi minha culpa, tá? Antes que alguém fale que eu fui rebaixado. A Alemanha e a Inglaterra estão nesse impasse aí. Tá difícil chegar numa conclusão e algumas mudanças estão sendo feitas lá. E eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Sinceramente, tô com a cabeça tão cheia com esse negócio de compra da casa. Com tudo que eu não quero nem saber mais o que vai acontecer do meu futuro. Olha a cara de felicidade da menina aqui. Você tem contrato, né? Eu sou agência. Então, pra ela é mais fácil, né? Pra quem tá aqui lembra, um contrato é muito importante. Lá onde eu trabalho é impossível conseguir um contrato logo de cara. Tem que ter pelo menos 4, 5 anos trabalhando lá. Eu trabalho pra agência e isso significa que 30% do meu salário é mordido aí pela agência. E hoje eu preciso trocar o óleo da BMW Zosa. Faz tanto tempo que eu comprei esse óleo e até agora eu não troquei. Se bem que ainda não venceu o óleo. O óleo vai vencer com 142 mil milhas. Falta 2 mil milhas. Mas mesmo assim a BMW fica desesperada. Já fica piscando vermelho. Você precisa trocar o óleo, você precisa trocar o óleo. E hoje tá um dia que tá 19 graus. Hoje ainda é um dia que dá pra gente resolver isso aí. Normalmente essa temperatura tá bem mais baixa. E o tempo tá bem mais feio do que isso aqui. Então, não vou arriscar. Fazer agora. Porque provavelmente os próximos dias eu já não vou conseguir mais fazer. Trouxe toda a parafernália aqui pra trocar o óleo do carro. Isso aqui eu paguei 16 contos. É de plástico e você sobe o carro em cima desse negócio de plástico e entra debaixo do carro. Tem que ter muita confiança nesse plástico, hein? Pronto. Agora tem uma altura que dá pra quase se enfiar aqui embaixo. E o carro é muito baixo, naturalmente. Isso aqui é a roupa certinha pra trocar o óleo de carro pra não sujar. Colocando luvinha. Ah, era homem, meu. Não se fazem mais homens como antigamente. O cara quer mexer no carro e não quer sujar a mão. Ah, não. É de óleo, é tóxico. Ai, ai. Olha o parafuso que você tira. Aí. Como é que é a pedra aqui, hein? Pra quem ainda não viu, isso aqui é o negócio que é onde eu coloco o óleo do carro. E isso aqui. Agora eu levi de cacetada, hein, pessoal. Por quê? A hora de cair eu olho na cara. Cara, como é bonito o meu carro por baixo. Por que que eu tô tirando isso aqui primeiro? É pro óleo ir escorrendo que demora pra ele escorrer até o fim. Enquanto isso eu vou trocando o filtro lá em cima. 3, 2, 1, foi. Tá prendendo. Da outra vez eu cheguei em casa e tinha uma poça no chão. Agora vem a parte que eu não mostrei da outra vez, que é como tirar o filtro do... É com isso aqui que tira, ó. Paguei acho que 5 conto nessa ferramenta. Como é que é o nome disso? Pra quem vai comprar. Ferramenta. Viu? Manja muito. Aí como ele também não quer estragar o carro, deixar com dentinhos e marquinhas, ele estraga um paninho. Você sabe que custa uma libra esse paninho, né? Você sabe quanto custa uma libra? Não, eu odeio esse paninho. Eu não gosto dele pra fazer faxina. Ele é horrível. Ainda bem que meu pai trouxe uns panos da hora do Brasil. Aqueles que vende no farol. Aqui eles são bons. Eu deixei a janelinha do teto aberta porque eu fiz bife. Na hora que voltar vai estar só as moscas. Porque aqui não tem de pernelão que tem de mosca. Jesus amado, não dá. Você abre a janela. Não que eu vou colocar o negócio do lado e eu tenho a mosca do meu lado, assim. Elas ficam só esperando. Ai, abriu. Corre lá. Vai, entra, entra. Nossa, quantas horas tem que rodar isso? É que eu tô rodando com a ferramenta e podia estar rodando com a mão. Facilita também. Olha como é que sai o filtro, ó. Preto. O carro de gasolina demora um pouco mais. Você acha que anda um meizinho até ficar preto. E o carro alto nunca fica preto porque desce água, né? E a água é da mesma cor. Mas carro a diesel fica ridiculamente sujo. Filtro novo. Esse aqui é o filtro novo. Sozinho, né? Encaixa ele aqui. Só que tem um segredo aqui. Quer ver, ó? Tem uma borrachinha. Essa borrachinha aqui precisa trocar. Vem no filtro antigo e molha de óleo o dedo. Aí ela fica toda brilhante de óleo. Aí sim você pode colocar. E tem posição certa, porque ele tem esse pitoquinho aqui embaixo aí, né? Que no forneço devia ter óleo. Será que o pitoquinho tá lá do certo? Pega isso aqui e põe lá. Agora sim. Encaixou o pitoquinho no lugar certo. Agora vem isso aqui. Precisa calibrar o pneu do meu carro. Faz meses que eu nunca lembro, hein? Vou trocar essa roelinha aqui sempre. Ela se molda ali pra não deixar vazar. Então você só pode usar ela uma vez. A nova você vê que ela é um pouquinho mais gordinha do que a antiga. A antiga fica mais fina, ó. Acho que vocês conseguem ver, ó. Certo? Porque ela amassa. Quando você coloca e ela amassa, ela vai se moldar as imperfeições, tanto do parafuso como lá, e vai vedar. Agora vem aqui. É bom limpar esse olhinho que fica aqui, pra depois os caras do emoltino não falarem que tá fazendo óleo no carro e querem encher o saco, entendeu? É um negócio muito bem bolado, né? Você consegue fazer sozinho em casa, não demora meia hora pra fazer, né? Agora eu vou colocar o óleo novo. Uma dica importante pra quem quer fazer essas coisas, ó. Tem que ter uma roupa dessa aqui. Roupa barata. Moletãozinho barato, porque aqui é frio pra caramba. Essa calça aqui é de 5 conto, que eu uso só pra fazer isso. Apesar de ser em Inglaterra, todo lugar é sujo, né? E o que eu vou fazer com esse óleo aqui agora? Aqui na Inglaterra tem alguns lugares que você leva, são pontos de reciclagem. Então você leva a lata, tem um lugar pra você despejar óleo de carro. Tem um lugar pra você despejar qualquer tipo de lixo reciclável que não dê pra colocar na lata do lixo. Se você tiver muito lixo, você leva pra esse lugar e eles reciclam. É de graça. Aí vocês vão falar, ah, D.K., você já gravou isso em outro vídeo. Mas eu gravei isso em Nottingham. Aqui a gente não faz a menor ideia de onde seja. Eu sei que tem um ponto de reciclagem mais ou menos uns 10 minutos andando. Só que eu não sei se lá tem de óleo, porque não é todo ponto de reciclagem que tem o reservatório de óleo também. É, por exemplo, em qualquer asda tem os pontos de reciclagem. Mas não tem pra óleo. Aí você leva esse cantilzinho aqui de óleo e já era. Só que eu ainda não coloquei o óleo da BMJ. Qual o óleo que eu comprei? Eu comprei esse Castrol Edge 5W40, que é pra carros turbo diesel. Que a BMJ, pra quem ainda não sabe, é turbo diesel. Um negócio importante é que quando você tira isso aqui, tem que tomar cuidado pra não deixar cair nenhum pedacinho dentro do óleo do carro. Se cair alguma coisa pra dentro do óleo, vai pra dentro do motor e se detona o motor. Agora eu vou fazer sujeira. Ó, tá na beira já aqui. Tá aqui não. Caraca, mano. Olha aqui, olha bonitinho, limpinho. Castrol Edge, que custa um rim no Brasil. Aqui eu paguei 45 conto. 5 litros do óleo. Só que não vai 5 litros nesse motor, tá? É só 4 litros e meio. Tá vendo isso aqui, ó? Você segura com o dedo, ele vai manter o nível exatamente onde tá. Então você segura ele aqui e vê ainda quanto falta. Ele tem que chegar aqui, ó. Nesse tracinho aqui. Ah, mas você não vai conseguir um negócio tão preciso. Não tem problema. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tudo bem. O que não pode é meio litro a mais ou meio litro a menos. Falta 250 ml ainda. 250 ml é um copo. Mais ou menos um copo. Vamos ver. Cadê? É isso, certinho. Meio litro sobrou aqui. É um recipiente de 5 litros e eu preciso colocar 4 litros e meio na BMW Zosa. Vamos lá, limpada no carro agora, né? Que às vezes é bom só pra variar. Eu comprei o paninho aqui. Tem um milhão de tipos de paninhos, né? Pra todas as superfícies, pra toda a cozinha, banheira, tudo. E tem o de carro. E de carro tem todos os específicos. Tem pra limpar couro, pra limpar o vidro. Pra limpar estofado. Pra limpar plástico. Eu comprei o de ouro geral, né? Porque, pô, não dá pra comprar 32 paninhos cada um pra uma coisa. Aí você vem aqui, ó. Quer ver? Vem no nível do óleo. Aí ele vai mostrar, ó. Se tá acima do máximo ou se tá abaixo do mínimo. Aí ele mostra, ó. Tá exatamente no nível máximo. Que é o que a gente precisava fazer. E não acabou ainda. Ainda tem esse negócio aqui, ó. Que é a água do carro que você espirra no para-brisa, congela. Então você precisa comprar esse negócio aqui, que ele não deixa congelar até menos 20 graus. Basicamente tem um álcool aqui dentro, que quando entra em contato com o gelo, ele derrete na hora. Então quando você vai dirigir o seu carro e o seu carro tiver com o vidro totalmente congelado de manhã cedo, você espirra esse negócio aqui, que ele limpa tudo. Esse aqui que a Bruna comprou é concentrado. Então você tem que misturar meio a meio isso aqui com água. Mas já como o meu já tá com água aqui, a gente tá saindo do verão agora, né? Não preciso misturar, porque já tem água lá dentro. Tá quase cheio. Mano, é verde e fosforescente o negócio. Até brilha. Parece o sangue do predador o negócio. Mas já sabemos com o que que os caras fizeram o sangue do predador no filme. Até brilha. Agora dá aquela geral no tranqueirinha da Bruna. A última vez que a gente calibrou, a gente gravou aqui no canal. Você tá meio murcha. Ah, eu tô vendo. Até colocar um negocinho de descongelar o vidro do carro. Ela vai dar uma geral do lado de dentro também, porque a gente nunca tá limpando o carro. A gente nunca tá fazendo nada pros carros. A gente só tá usando, né? Pra quem não acompanha todos os vídeos, a nossa história é dia a dia, tá? Então se você não acompanha todos os vídeos do canal, por favor, assista os vídeos antigos que vocês vão entender. Nosso carro não tá quebrado pra quem fala que é, ah, vocês consertam muito o carro. Não tem que consertar. Tem que fazer a manutenção preventiva pra não quebrar. É por isso que a gente vive trocando o óleo do carro. Por isso que a gente vive trocando os filtros. Isso é a coisa certa a se fazer. Você não tem que esperar o carro quebrar pra trocar alguma coisa. Por exemplo, eu tive que trocar a bateria, porque a bateria do meu carro acabou. Mas foi a única coisa que eu já fiz no meu carro. Eu tô com ele há oito meses. Vamos dar uma olhada, ó. Essa aqui foi a bateria nova que a Bruna comprou. Por incrível que pareça, a bateria que tava aqui no carro era original. Então a bateria que dura sete anos, eu nunca vi no Brasil. Ai, caralho. Tenta acertar dentro. Nossa, mano, parece muito o sangue do predador, meu. Tá brilhando. Até brilha, olha isso, tá de noite. Cara, o negócio brilha, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Você não falou que tava cheio o negócio? Não, eu falei que eu coloquei uma gotinha só, porque eu não consegui. Porque babou muito, tava lotado o negócio. Mas deixa um pouco pra colocar na bombinha ali. Já era, foi tudo. A gente tem essas bombinhas, esses sprayzinhos. Porque quando tá congelado o vidro, às vezes tá tão frio que congela a saidinha. E aí você não consegue espirrar. Então o que você pega, só dá uma sprayzada em cima do vidro. Aí sempre tem que ter um pouquinho nisso daqui. Ajuda muito. Agora vamos dar um trato no meu carro, né? Tô aqui limpando os vidros, dando uma limpadinha por dentro. Igual a gente fez quando volta. A gente não faz isso com muita frequência. Mas aí deveria fazer bem mais. Ainda mais como é muito frio, tá sempre embaçado o vidro. Até que o carro dela não tava tão ruim. Acabei de calibrar os quatro pneus dela, só o da frente e da direita ali, que tava meio baixo. O que não significa que tá furado. Pode ser que escapou ar quando ela tava fazendo alguma curva em alta velocidade, antes de fazer um drift. O que foi? Pode ter que ser já furado ainda. E agora é meia-noite e seis. E como é que é que eu tô fazendo tanto barulho aqui e a Bruna não tá dormindo? Né? Porque a Bruna não tá em casa. Galera, pra quem não sabe, a Bruna foi transferida agora pro turno noturno também. Então tá eu e a Bruna trabalhando de noite. Só que eu trabalho de sexta, sábado e domingo. E ela trabalha de domingo a quinta-feira. Então agora eu vou poder fazer barulho durante a noite. E na verdade eu vou voltar a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Pra quem acompanha o canal aí há dois anos atrás, sabe que eu ia de madrugada fazer um monte de coisa. E aqui eu não faço mais isso porque eu não quero ficar abrindo, fechando a porta aqui de casa. Eu não quero ficar fazendo barulho e acordar a Bruna, né? Acendei a luz lá de baixo. Oh, caramba. Galera, é muito estranho. Você vai descendo aqui e fica muito frio no meio do caminho. E olha a tranquilidade que é isso aqui, galera. Dá uma olhada. Acho que vocês não vão conseguir ver muita coisa, mas... Ninguém na rua. É seguro. Espero que não venha nenhum chupacabra me atacar aqui. Nossa, galera, que susto. Eu tava vindo aqui na escuridão do caramba. Eu acho que um pássaro ou alguma coisa de cima do telhado fez um barulho muito estranho. Tipo... Mano, que susto. Que susto que eu tomei, cara. Tô eu sozinho aqui no umbreu do caramba. Não tava vendo nada, né? Aí eu ouço um grito vindo de cima da minha cabeça, mano. Tem que parar de assistir filme. Não vai dar pra eu filmar o caminho todo, não. Porque eu... Eu tenho que ficar segurando a câmera com a mão. E sem chance. É a primeira vez que eu saio tarde, assim, de casa aqui. Nós estamos morando aqui já faz quase um ano. Vai dar um ano agora. E eu nunca saí de noite aqui. Onde a gente mora é o interior do interior. Derby já é uma cidadezinha de interior da Inglaterra. Já é uma cidade bem pequena. E a gente mora num vilarejo fora de Derby. Então o problema é esse, ó. Tá vendo? Saiu da parte civilizada. Já não tem mais nem iluminação nas ruas, ó. É isso aqui. O farol do carro. E olha lá. Mas é uma qualidade de vida que eu não troco por nada, galera. É uma tranquilidade. Um ar puro. Preço barato. Perigos aí de você dirigir à noite nessas ruazinhas daqui. Tem viado. Tem raposa. Porco. Tem esquilinho de monte. Coisa que você pode, de repente, sofrer um acidente aí. Então tem que dirigir com bastante cautela à noite. Porque esses bichos saem tudo no meio do mato e ficam andando no meio da rua aqui. Paredão de árvore de um lado, paredão de árvore do outro. Sem iluminação nenhuma. E aqui você pode andar 50 milhas por hora. Isso significa que você pode andar 80 km por hora nessa ruazinha aqui. Pra quem acha que eu tô mentindo, 50 milhas por hora. Mais ou menos 5 minutos de distância aqui de casa. Obviamente que sem trânsito nenhum, sem ninguém na rua. A gente chega nesse centrinho comercial que tem aqui em Burton, ó. Tem um Subway aqui. Tem um McDonald's onde eu tô indo aqui. Tem um Costa, um restaurante Costa. Ele é, se eu não me engano, português. Muito bom. Tô sozinho aqui no McDonald's. Acabou de sair o meu pedido e eu não peguei a promoção. Então eu vou pagar 6 libras e 10 centavos aí por um combo do Big Mac. Mais uma tortinha de maçã. Dá uma olhada, ó. Vaziozão aqui, ó. Tem ninguém no McDonald's. Acho que não vale muito a pena deixar esse McDonald's 24 horas aqui aberto não, hein. É aí. A vantagem de vir de madrugada aqui é que chega em 5 segundos. Dá pra ficar olhando a BM Zoz estacionada ali fora. Eu e a Bruna vamos começar a frequentar essas coisas agora nesse horário, que ela tá trabalhando à noite também. Aí vem a surpresa. A batata foi frita agora. A batata tá quentinha e deliciosa. Acho que os caras fritaram uma porção só pra mim. O tempo que eu comi o McDonald's aqui já choveu, já molhou tudo e já parou. Aí dois caras numa moto, hein. Não é um só. Era pra ter medo? Eu saquei qual é que é desse McDonald's aqui, ó. Até que agora tem gente comendo lá, tá vendo? Mas o que funciona mesmo é aqui, ó. Tá vendo? É o drive-thru que não para de vir gente aqui, ó. É um carro atrás do outro. Então de madrugada a galera não come aqui. A galera vem, pega e se manda. E o que mais tem aqui é motoboy de aplicativo, tá vendo, ó. Por isso que aqui é muito difícil você achar alguma empresa que tenha delivery. As empresas, elas terceirizam isso. Então é um motoboy qualquer que vem, pega o pedido e leva pra lá, pra um desses aplicativos de levar a comida. Interessante, né? A nossa casa é essa casa aqui da direita, ó. Essa é a iluminação da nossa rua aqui. Vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu desligo o farol do meu carro. Essa é a super iluminação da rua aqui. Parece piada, né? Olha a diferença. Indo fazer aquelas comprinhas de boa agora, né? E olha esse tempo, que coisa mais linda, galera. Não dá aquela vontade de vocês virem pra cá correndo. Paramos o carro aqui na frente de casa agora. Temos que ficar esperto pra ver se nenhum vizinho vai decidir sair com o carro agora. E dá uma olhada no que a gente conseguiu fazer de compras aqui com 31 libras. Eu acho que eu nunca fiz compras do tamanho das compras que a gente faz aqui na Inglaterra, lá no Brasil. 31 libras não é pra converter. A gente sempre falava isso nos primeiros vídeos do canal, porque a galera não entendia como que funcionava. Mas a gente esqueceu. De um ano e meio pra cá, nunca mais a gente falou. A gente mora na Inglaterra, a gente ganha em libras. E a gente gasta em libras. Então pra gente é a mesma coisa que a gente tá gastando 31 reais aí no Brasil. Então é muito barato fazer compras aqui. Fora que dá pra andar de BMW, né? Olha a BMW ali, ó. Todo mundo fica falando que eu fico me achando. É um carro bem velho, ó. É um carro 2008. Mas eu paguei só 3 mil libras. Mesmo se você converter, dá 15 mil reais no preço de um Celta no Brasil. Mas não converte. É equivalente a ser 3 mil reais esse carro aqui. E eu não tenho notícias muito boas sobre o Brexit, não. Infelizmente, parece que a Inglaterra tá caminhando diretamente para o Hard Brexit. O que não significa que vai mudar alguma coisa sobre migração. Mas sim em relação a acordos comerciais. Não é exatamente a Inglaterra e a União Europeia que estão brigando. O clima esquentou entre a Inglaterra e a Alemanha. Basicamente, se você perguntar pra todos os ingleses, todos eles vão falar que a Alemanha tá sendo egoísta, que não tá cooperando nos acordos, que tá querendo exigir muita coisa. E se você falar com qualquer um estrangeiro, vão ter a mesma opinião do que eu. A Alemanha investiu muito dinheiro aqui. Tem muita fábrica da Alemanha aqui. E estão gerando muito dinheiro pra Inglaterra também. Eles investiram esse dinheiro dentro de um acordo, que era o acordo da União Europeia. Então, eles trouxeram fábricas pra cá sem esse imposto que a Inglaterra tá querendo impor agora. Se eu não me engano, é 25% sobre as empresas que exportarem produtos. Então, 25% é uma grana muito alta. Isso atinge diretamente onde eu tô trabalhando, porque onde a gente trabalha é uma mina de ouro, né? A gente fabrica a peça mais cara do carro. Não sei do que vai ser daqui pra frente no meu trabalho. Seja o que Deus quiser. São duas crianças brigando por dinheiro. Porque a Inglaterra quer fazer dinheiro com imposto. Obviamente, porque eles não são bobos. Esse é o grande motivo da saída da União Europeia. Não tem muito a ver aí com imigração, não. Porque tanto que os acordos de imigração já foram fechados, né? Já tá tudo no site do governo. O governo inglês não é burro. Não quer perder dinheiro. Então, vamos supor que eles expulsem todos os imigrantes que tem aqui do país. Eles iam perder um terço da população do país. Sendo que os outros dois terços, a grande parte, nem trabalha. Porque os ingleses têm muito mais gente velha que já tá aposentada do que um povo jovem. Porque o inglês não tem mais filho, né? O inglês, eles chegaram numa conclusão de que ter filho é caro e não compensa. Então, eles não têm mais filho. E por isso que tem tanto imigrante. Por isso que eles aceitam tantos imigrantes aqui. A Inglaterra quebraria no dia seguinte. Então, isso não vai acontecer. E foi esse o motivo do porquê os ingleses votaram no Brexit. Eles estavam querendo frear a imigração que tava descontrolada. E ninguém tá assumindo isso porque ninguém quer assumir o erro que fez. Então, eu acho que se o Brexit fosse votado novamente hoje, não passaria com 95%. Porque todo mundo sabe que fez uma cagada muito grande. Então, é isso, galera. A gente fica agora na mão dos ingleses aí. Ver o que eles vão decidir com a União Europeia e principalmente com a Alemanha pra saber qual vai ser o futuro aí, principalmente no meu trabalho, né? Mas pelo que falaram lá, nada vai mudar no futuro tão próximo. Então, fica nessa. Qualquer notícia aí, eu volto a trazer pra vocês. Já aproveita e já deixa aquele like se você ainda não deu no começo do vídeo. A gente tem aí um site que é www.decavlogs.com. Tem um monte de informação interessante lá. Tem um fórum também pra vocês compartilharem informação. Pra vocês trocarem ideia. Comenta aí embaixo que a gente adora ler comentários. A gente lê 100% dos comentários, tá? Até os ruins, infelizmente. E se não for inscrito no canal, pelo amor de Deus, galera, clica no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreve no canal e assina aquele sininho de notificações porque o YouTube não tá mandando mais pra ninguém os nossos vídeos, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.